Nós temos trabalhado aqui em Patinga, junto com o nosso comitê gestor da crise, sempre balizado pelos números epidemiológicos do município. E foi embasado nesses números que nós tomamos as últimas decisões do decreto que gerou a flexibilização, com muitas restrições, é óbvio, e com muito cuidado, das academias. E esse decreto, ele foi suspenso através de uma liminar pedida pelo judiciário e nós fizemos um manifesto para que fosse reconsiderado, para que retomasse a eficácia do seu artigo 8º, no que se refere às academias, após a decisão e o decreto do governo federal, inserindo as academias dentro do rol de essenciais. Daí, então, nós tivemos já o resultado nesta quarta-feira, e esse resultado, ele deferiu e permitiu que a prefeitura faça essa flexibilização e, a partir de amanhã, então, nós teremos as academias abertas novamente. Sempre salientando com todas as exigências do Ministério da Saúde e com todos aqueles protocolos que o próprio decreto traz, que foram estabelecidos pelo município de Ipatinga. Eu repito, aqui na cidade de Ipatinga, o que define os nossos nortes e as nossas decisões são os números epidemiológicos. Por isso, eu volto a pedir à população que nos ajude, cumprindo todos os protocolos, usando o máscara, tomando as precauções, evitando de sair do caso, aquele que puder, grupo de risco, porque, a partir do momento que os números são positivos, a flexibilização acontece. Se vier a ter números desfavoráveis, infelizmente, nós somos obrigados a fechar.